Oi, eu sou o Cleitão e eu gosto de dragão. Eu não sou um amarelão que gosta de refrigerão. Olha o meu dragãozinho, abre a boca aí. Você não vai me morder não, só que você vai me morder. Olha os olhinhos dele, aqui o outro olhinho dele. Aqui, olha. Ele abre a boquinha.